Olá, canal Jaqueline e Alberta! Se inscreva, deixa seu like e toque o sininho. Nós vamos ficar um tempo aí sem o Santos, mas eu tenho certeza que vocês vão torcer para a seleção da Venezuela, né? Primeira vez que a seleção da Venezuela pode participar da Copa do Mundo, tendo o Soteudo e o Tomás Rincon aí como jogadores importantes e jogadores que vestem a nossa camisa. Então, consequentemente, eu estarei torcendo. Tem jogo contra o Equador e contra o Peru. Nessa quinta, dia 16, será o jogo contra o Equador. E depois, no dia 21, cai numa terça-feira, contra o Peru. Espero que eles brilhem, mas também fico meio assim, aflita. E tomara que não aconteça nada com eles e que eles voltem em perfeitas condições para o nosso Santos, que tem três dias de folga. Então, nossos jogadores têm três dias de folga, ficar com a família, curtir, ter um pouco de paz, oxigenar, para voltar aos treinos, para voltar numa reestruturação física mesmo para essa reta final de campeonato brasileiro, que é o que importa. A parte que eu não gostei é que o Marcos Leonardo, né, foi convocado para treinar com a seleção pré-olímpica no CT do Corinthians. E, até o momento, parece que o Santos liberou e ele vai estar lá treinando, algo que eu não entendo, já que não é para uma competição de momento, é um treino para a seleção pré-olímpica, que só acontece em jogos oficiais no ano que vem. E outra gente, o Marcos Leonardo já é uma realidade, né, na seleção sub-20 e tudo mais. Parece o Hendrik que está bonitinho lá na seleção brasileira, né, vocês vão acompanhar os jogos da seleção brasileira? Eu vou assistir, claro, né, aquela coisa patriotismo, mas vou estar torcendo muito pela Venezuela, por causa do nosso Suteudo e por causa do nosso Tomás Rincon. Quinta-feira eu estarei no De Olho no Peixe, tá bom? E, galera, queria falar um assunto com vocês. Eu sei que a nossa torcida tem um público mais velho, eu entendo e eu amo muito isso, ter esse mix. Pessoas que viram o Pelé, literalmente, que viram a história acontecendo, pessoas que depois acompanharam o Santos nos anos 90, ali, 80, e pessoas dos anos 2000, como eu, né, que sou Santista de 2002, nasci em 93, mas como eu já contei aqui no canal, sou Santista desde 2002. Então essa história recente do Santos de 2002 a 2023, eu lembro bastante, eu posso conversar bastante com vocês, e eu vejo aqui nas redes sociais que vem algumas pessoas mais velhas, pessoas que viram a história acontecer lá atrás, desmerecer uma torcedora mais jovem. E eu não vi o Pelé porque eu não quis, eu não vi a história dos anos 80, 70, 60, porque eu não quis, é porque, literalmente, eu não tinha nascido. E o papel que eu faço aqui na internet é falar do momento atual do Santos, é falar do contemporâneo, digamos assim, do nosso Santos de agora. É óbvio que a história é importante, e ela fez com que o Santos tivesse a camisa, a bagagem, e que cada vez eu amasse mais o clube. Mas isso não significa que eu sou menos ou mais torcedora, porque eu não vivi no tempo do Pelé, porque eu não vivi nos anos 80, 70, 60, e sou dos anos 2000. Eu tô desabafando com vocês, porque nas minhas redes sociais eu tenho percebido um público mais velho, que tem comentado que eu não entendo nada de futebol, que eu não entendo nada de Santos, porque eu sou uma pessoa mais jovem. Tenho 30 anos, gente, eu não sou tão jovem assim. Mas porque eu acompanhei esses Santos de 2002, 2004, 2010. Esses Santos emblemáticos dos anos 2000 até agora, 2023. Então tenham respeito, tenham amor com os torcedores jovens, porque o legado tá na minha mão. O legado tá na minha mão. Não é verdade? Eu tenho um amiguinho, gente, que eu sempre falo dele aqui no canal, que ele é Santista e ele tem 12 aninhos. Se for ver assim, ele não viu o Santos em grandes momentos, ser campeão de tudo. Ele não viu, mas ele ama. E ele tem 12 aninhos, e ele posta muito o João Paulo nas redes, os roteiros, ele posta o que ele vê no momento que ele gosta. E eu jamais vou entrar lá e desmotivar um menino de 12 anos, que torce pro meu time, que veste a minha camisa, que compra produtos do Santos, que dá audiência pro Santos, que curte as páginas do Santos. Jamais. Então, pessoas mais velhas entendam que a importância do jovem é essencial pra que o legado continue. E não importa se eu vi ou não o Pelé jogar. Em algum momento da história, o Santos me cativou. E até nessa história recente, eu sei que tem crianças que adoram o Soteudo, que adoram o João Paulo, e que o Santos fisga torcedores em qualquer época. Tá bom? Então, já tá um momento, assim, difícil, gente, na minha vida pessoal. Principalmente, assim, já tá um momento difícil. Eu tenho aqui o canal porque eu amo, não vou desistir. Não vou desistir. Entendo que eu não sou a jornalista que traz a notícia. Eu não sou a jornalista que sou dentro da Vila Belmiro. Eu não sou a blogueira bonita, perfeita, incrível. Eu sou uma menina comum, torcedora do Santos, e que fez este canal pra me aproximar de vocês. Então, eu peço encarecidamente o respeito, tá? Peço encarecidamente o respeito. Não é sobre eu ser a melhor nem eu ser a pior. Mas eu coloco a minha cara aqui todo dia pra falar de Santos e pra deixar o legado de amor. Então, provavelmente, a minha família, meus filhos, óbvio que terão as escolhas deles. Até porque a minha família deixou, eu escolhi o time que eu quisesse, e eles apoiam. Mas a probabilidade de eu conseguir novos peixinhos pro nosso Santos é muito grande. Então, olhem por essa ótica, tá? Diferente. E que cada vez cheguem mais torcedores, e que cada vez mais moços, mais moças falem de Santos. Tenham canais de Santos no YouTube, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, que dissipe o Santos no mundo e no nosso Brasil, tá bom? Beijo pra vocês.